O crescimento das favelas é rápido demais para que o governo consiga acompanhar e atender a demanda dos moradores, seja por infraestrutura ou serviços. Mas nas comunidades existem aquelas pessoas especiais que doam o próprio tempo e mão de obra para dar uma vida melhor, mais digna aos mais carentes. Dona Marieta veio do Nordeste para realizar o sonho de dar uma boa educação aos filhos. Mas o que encontrou a fez doar o próprio tempo para outras famílias. Quando nós chegamos aqui nos deparamos também com uma ausência total de governo. Eu fiquei um pouco decepcionada porque eu cheguei do Nordeste com o sonho de morar perto de uma escola porque o meu desejo era colocar os filhos para estudar. E eu me deparei aqui vizinho, o Congresso Nacional, vizinho, os palácios, tão perto e tão longe. Uma ausência enorme que separa o setor das escolas, da educação, da cultura. Ela criou um trabalho social, a Casa de Marieta, que desenvolve atividades com crianças e adultos. Tem percussão, escolinha de futebol, jiu-jitsu, violão e até roda de leitura. Eu conversei com as mães, as vizinhas, fizemos uma fichinha, um cadastro. Aí eu descobri que estava ali, naquele momento, ao redor da minha casa, do meu barraco, 62 alunos, totalmente excluídos, sem oportunidade de estudar. Aí daí eu comecei uma luta com as mãezinhas reunidas na área da minha casa e comecei a juntar revistas, jornal, livros velhos, tudo que eu ia achando, ia catando, ia trazendo para a área da minha casa, para ensinar aquelas crianças a ler e escrever, juntamente com os meus meninos. Martelo, mestre de capoeira, tem 50 alunos. É um dos instrutores da Casa de Marieta, que funciona com o suporte de gente da própria comunidade. Um dia, numa reunião na recreio, eu conheci a dona Marieta, ela ofereceu esse espaço para a gente. Tenho certeza que muito jovem que está aqui na periferia, que está no crime, está mexendo coisa errada. Alguns, realmente, porque querem ou não prestam, mas alguns vão por falta de oportunidade. Onde eu acho que a capoeira aqui, tinha alguns garotos comigo, aqui a maioria da comunidade já treinou. Teve família, eu perdi ela todinha para a criminalidade. Fiquei até um ano passado, fiquei até muito pedaço desse sentido, né, que foram as pessoas que eu acreditava. Mas, infelizmente, é que nem eu ouviu ele falando. Hoje em dia, ele quer usar um tênis bom, né, não quer se conformar com um chinelo. Por quê? Porque vem a televisão, falando que a moda é isso, é aquilo. E eles também querem ter o mesmo poder aquisitivo de outros jovens. Acho que a gente está tendo muito problema, né. O governo tinha que olhar mais para o trabalho social. Acho que tem que ter uma forma de estar diminuindo a criminalidade. O mestre de capoeira diz qual é o pagamento que ele deseja pelo trabalho realizado. Quando eu vejo jovens recuperados, né, que nem tem um aluno aqui que ele é professor, começou comigo, né, iniciante. Hoje em dia ele é professor, né, então eu me sinto honrado do que eu falar. Aqui eu formei um professor da capoeira, onde ele hoje em dia, né, estuda, já estuda, né. Conseguimos um curso por ele através de conhecido dentro da UNB também, né. Então, que nem eu faço, a gente vai ajudando da forma que a gente consegue. Até quem não vive na comunidade se solidariza com a realidade enfrentada pelos moradores daqui. Essa instituição, sem fins lucrativos, oferece oficina para crianças e adultos. Tem reforço escolar. É uma comunidade que necessita de cursos de capacitação e principalmente de tirar um pouco dessa marca que tem da drogação, da marginalização. Não importa a idade, a sala cabe todo mundo. As professoras são assistentes sociais e voluntárias que ajudam como podem. Hoje mesmo a gente está começando a tratar já do ECA, porque aqui ninguém conhecia o ECA, né. Então, no ouvido, assim, está importante introduzir esse conceito. Muito, porque aqui, até na pesquisa que a gente fez, que nas escolas particulares não conhecem o ECA. Na escola pública piorou. Então, assim, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, ele já sabe falar, já sabe andar, já sabe tudo. Mas ele, será que ele sabe dizer assim, a tia me bateu? A tal pessoa me bateu, às vezes ele vai falar assim, ah, eu temei, é normal. Então, a gente não pode normatizar que a violência do contra a criança é normal. Então, a gente trabalha com isso, principalmente isso, o direito deles. Olha, não é certo você apanhar. Quando estão um pouco mais crescidos, vão aprender informática. O professor se divide entre o trabalho e o voluntariado e garante o que vale a pena. Essas cabecinhas são fresquinhas e tem, assim, um perfil de criatividade muito grande. Nós tivemos alunos que foram encaixados em empresas grandes na área de informática, né? Trabalhando com calcente, manutenção, a gente dá também curso de manutenção. Então, a gente já até encaminha para algumas instituições parceiras, né? Então, precisando, a gente vai dar o ministro do curso e depois a gente dá o encaminhamento à atividade profissional. Charlene é um exemplo. Depois de fazer o curso de informática, conseguiu um emprego bem melhor. Como eu trabalho com vendas, a gente tem que mexer com computador, né? Então, para mim, abriu muitas portas. Esse emprego que eu estou agora foi devido a ter feito o curso. Ele abriu essa porta de emprego para mim. Além de todas essas atividades, as crianças também têm assistência odontológica gratuita. São cerca de 40 que passam aqui pelas mãos do Dr. Pacheco todos os dias. Qual que é o maior problema dessa criançada, doutor? A incidência de cara aqui é muito grande. Tem casos aqui que chega só a raiz residual. Então, acho que devemos dar mais um cuidado especial às nossas crianças. Para fazer isso no consultório particular, qual que é a margem? 60 a 80 reais. Muito caro. Chega até 120, muito caro. Mãe, você teria condições de pagar esse valor? No momento, não. Como é que você vê esse trabalho aqui? É a mão na roda. Ótimo. É a mão na roda mesmo. Ótimo, né? Isso eu faço com muita gratidão, com muita vontade. Eu acho que se todo brasileiro, não todo, alguns fizessem, fosse solidário, o nosso país seria bem melhor. Bem melhor. Quando a gente acredita no ser humano, investe no ser humano, tem transformação, com certeza. Se a gente realmente se esforçar, a sociedade em si, se empenhar, ver a necessidade, as empresas, o governo, as instituições políticas, a gente consegue mudar esse perfil, essa história que a gente vê na realidade brasileira. Acabou. Mas a gente já está preparando um novo programa que você vai assistir na semana que vem. Você pode participar conosco do Repórter Justiça com sugestões de reportagem. O nosso e-mail, anote aí, é repórter sem acento ponto justiça sem cedilha arroba stf.jus.br Tchau. Legenda Adriana Zanotto